Vós se dedicar, olhar para o Correio de Deus Se ele não concorda, nunca nos salvar Olhar para o Correio de Deus Olhar para o Correio de Deus Olhar para o Correio de Deus O que sou Ele nos pode chamar Olhar para o Correio de Deus Se ele está secado, sempre no chão Olhar para o Correio de Deus Se ele encherá nosso coração Olhar para o Correio de Deus Olhar para o Correio de Deus Olhar para o Correio de Deus Porque só Ele nos pode chamar Olhar para o Correio de Deus Se ele está secado, sempre no chão Olhar para o Correio de Deus 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 Porque só Ele nos pode chamar Olhar para o Correio de Deus 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 A tornação, senhoras e senhores, Deus está nos sentindo, para a tornação, Deus está nos sentindo, futebol e piente. Aleluia, Aleluia. O sangue de Jesus Meu coração, Ele quer me excluir Mas o sangue de Jesus está sobre mim Com os olhos e joelhos E me compre oração A luz do Senhor, toda a mão de Deus Acordemos o sangue Acordemos o sangue Acordemos o sangue Terra luz danada Acordemos o sangue Acordemos o sangue Acordemos o sangue Que eu sou Que eu sou Que eu sou Quando estou sendo um Lobato, quando a foto De pará Quando eu sair Pra mim, pra não olhar Quando tem ação Que chega E quer me fazer carinho Eu escudo Eu só me caminhei A poder do sangue A poder do sangue A poder do sangue A poder do sangue É a água A poder do sangue 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 Música Apoderam o sangue, apoderam o sangue, meu amado Apoderam o sangue, apoderam o sangue, apoderam o sangue de Deus Acordei o sangue, acordei o sangue, acordei o sangue de amada na cruz. Acordei o sangue, acordei o sangue, acordei o sangue de Deus. Acordei o sangue de Deus, acordei o sangue de Deus. Acordei o sangue, acordei o sangue de Deus. as nossas irmãs adoraram a Deus o híbrido que a mensagem diz a poder do sangue de Jesus se não for o sangue de Jesus nenhum de nós é a condição que está aqui se estamos aqui não é por causa do dinheiro não é por causa da produção social se estamos aqui é por causa do sangue de nosso Senhor e Salvador por ter Deus em nossas almas